Fala galera, Guilherme Trindade chegando aqui, você está no canal RTF e hoje um RTF responde um pouquinho especial selecionando apenas um assunto, bandagem, punhos, articulação da mão, confere aí Antes de começar respondendo as perguntas, galera, o canal RTF está na campanha de atingir 1 milhão de inscritos e nessa campanha a Máximo está nos apoiando e a cada 50 mil novos inscritos vai estar rolando um sorteio de um equipamento de treino da Máximo Dá uma olhadinha nessa luva, Thailand Box Style da Máximo, sensacional de cadarço, demais né? Então para você ficar por dentro do sorteio, vai lá e me segue em arroba trindade oficial que vai ser postado todas as atualizações pertinentes ao sorteio Também siga a Máximo no Instagram E se você quiser comprar algum artigo da Máximo direto do site da loja deles, vocês podem usar o cupom de desconto RTF10 para todos os inscritos aqui no canal RTF e ganhar 10% sobre todos os produtos que você comprar lá Bora para o assunto Então referente ao assunto de punho, bandagens, da articulação da mão O Leilson Pimentel, devo alongar o pulso antes dos treinos? Ah, sem dúvida, você pode fazer um alongamento Embora você usa a bandagem, sempre tentando manter o máximo de estabilização da articulação Então você não vai trabalhar muito a mobilidade do punho Mas sim, um alongamento não vai te fazer mal nenhum Apenas benefício em você ter a musculatura bem flexível Então aqui uma pergunta da Yara Tome Eu tenho 11 anos, qual seria o tamanho ideal de bandagem para mim? Vamos lá, então ela tem 11 anos É uma menina, provavelmente porte físico pequeno Galera, vocês tem que entender que o tamanho da bandagem não é pela minha idade É pelo meu tamanho De repente eu tenho a mão do tamanho da marreta do Thor Eu vou precisar de 10 metros de bandagem para colocar a minha mão Mas vamos botar assim, eu tenho a mão pequena Você vai conseguir ele com 3 metros de bandagem Nós fizemos um vídeo mostrando como colocar uma bandagem com 4 metros Uma bandagem de qualidade, para você fazer um treino legal Uma bandagem firme 4 metros de comprimento é o mínimo recomendado Na minha opinião, é o mínimo recomendado Tanto para menino, menina, criança ou adulto Sobrar não faz mal Sobrou, enrola um pouquinho mais no pulso aqui Deixa a articulação firme Bota um pouquinho mais para o antebraço Pronto, se sobrou demais, não faz mal O problema é faltar Então galera, coloquem já como princípio 4 metros de comprimento Ah não, eu tenho 1,98m, tem a mão do tamanho do machadinho Do machado novo, como é o nome do machado? Stormbreaker Do Thor, do machado Eu vou precisar obviamente de uma bandagem bem maior 4 metros é o mínimo para que você possa fazer uma bandagem com segurança Aqui o Pato Donald abriu Qual o tamanho da bandagem? 4 metros As medidas da bandagem são 4 metros de comprimento Por 5 centímetros de largura É o mínimo recomendado para você treinar Aqui o Israel Oliveira A do Muay Thai é mais fina, certo? Não Sim, não é mais fina Galera, a bandagem não é do Muay Thai Ou do Boxe Ou do Kickbox A bandagem é para o atleta Não para a luta A bandagem é para proteger a articulação do punho Então qualquer bandagem que você colocar É a mesma coisa Ele é um tecido que tem como fundamento Fazer uma atadura Para deixar a sua articulação mais firme Alguns é material sintético Algumas usam material de algodão Indiferente O objetivo delas é o mesmo Então não é a modalidade que define a bandagem E sim o atleta Aqui o Bica Essa forma que você ensina de botar a bandagem É para treinar só com a faixa, sem luva? Não Sempre usar a luva e bandagem Um não substitui o outro A gente tem que entender que a luva É amortecer o impacto E a bandagem Firmar, estabilizar e compactar a articulação E proporcionar uma melhor distribuição Aqui na área de ataque São funções diferentes Luva, amortecer o impacto Bandagem Conferir estabilidade E compactar os ossos da mão Deixar eles mais firmes Mais próximos Dando sustentabilidade um ao outro Duas funções diferentes Você precisa das duas Para que você possa estar pronto Para fazer seu treino com segurança Aqui o Falando sério Pô, fala sério Posso treinar no saco de pancada Somente com bandagem Ou preciso de uma luva? Valeu Poder Você pode Dever é uma coisa bem diferente Você não deve fazer isso não Como eu falei aqui na pergunta anterior Um não substitui o outro A bandagem tem a sua função E a luva tem a sua Cada uma delas vai te oferecer Conferir um fator de proteção Usar uma ou a outra Não te exonera de colocar as duas Você precisa colocar as duas Para você fazer um treino com segurança Mas poder A mão é sua Saco de pancada é seu Taca a ficha Se for da sua vontade Mas lembrando que é por sua conta e risco O mutro Cada vídeo que eu vejo É uma maneira diferente Não sei qual usar Falando das bandagens Eu vou te dizer qual você vai usar Uma bandagem com segurança Um fator de proteção legal Essa daqui Clica nesse insertzinho aqui E você vai ver como colocar uma bandagem De maneira top Vai ficar muito boa E eu te garanto Vai ficar seguro Para você fazer o treino Então tá aí Tá respondido essa aí Acabou com a dúvida Aqui o Jefferson Matos Mas o que segura o impacto Não é a luva? Sim O que segura o impacto É a luva O que amortece o impacto É a luva Como eu falei antes A luva Amortece o impacto A bandagem confere estabilidade A articulação E compactação da mão Ou seja Ajuda que um osso Dê sustentabilidade para o outro Porque um osso sozinho aqui é fraco Se bater em cima dele Facilmente ele pode sofrer A aprofundar Ou luxar Ou até mesmo quebrar Mas todos juntos Eles conferem estabilidade Um para o outro Por isso que a bandagem Vem e aperta a sua mão Aperta Aquela parte de cima Ela ajuda a distribuir o impacto Ela distribui o impacto Entre todos os dedos Quando começa a fazer O enrolo aqui Começa a conferir estabilidade Compactando os ossos da mão E aqui Firmando E estabilizando A articulação do punho Então Você está certo Quem absorve o impacto É a luva Mas quem faz o restante Do papel É a bandagem Por isso Como eu falei antes Um não substitui o outro E um não exonera O uso do outro Você precisa usar os dois Para que você possa fazer um treino Com segurança A não ser que você vá no saco Lá Saquinho bem levinho Saca o maluco do Gugu E dá uns soquinhos bem molinho Com objetivo Recreacional Beleza Agora se você quer treinar Quer botar punch Quer melhorar a sua pegada Tem mais pancada nas mãos Mais potência Proteja Aqui o manual do Expert Dá para fazer uma bandagem Com uma de 3 metros Dá cara Que dá dá É o suficiente Não A não ser que você tenha a mão Tipo bem pequenininha Tipo mão de bebê Assim um pouquinho Mãos pequenas né É possível Mas nós fizemos um vídeo também De como fazer uma bandagem Usando ataduras de 2 metros Porém você usa alguma coisa Para dar um adicional O amortecimento Aqui na parte do ataque das mãos Você pode dar um confere Aqui nesse link Mas se você quer usar só a bandagem Apenas a atadura Eu te recomendo de pelo menos Uma de 4 metros 4 a 5 metros Fica legal 4 é o mínimo 5 é bom É o ideal Essa bandagem Posso substituir pelas luvas de gel Que falam que substitui É a mesma coisa Quem fez essa pergunta É a Bruna Silva Bruna Eu já tive luvas de gel Bandagens de gel na verdade né Ela é muito boa no quesito Amortecer o impacto aqui Elas tem aquela Amofadinha de gel Ela é bem gostosa Assim para tu bater Realmente parece que tu está batendo Dando soco na gelatina Porém ela não te confere Estabilidade nenhuma Para a articulação A maioria das vezes Ela tem essa parte elástica Então o elástico Ele te aperta Mas não afirma a articulação E ela também não te confere Nenhuma estabilidade Aqui nessa mão Ela não tem a compactação Eu lembro que eu fazia assim Eu pegava a luva de gel Colocava ela aqui em cima Do ataque da mão E eu usava por cima dela Uma bandagem Para poder dar mais estabilidade No resto Era legal porque ela ficava Fofa aqui Evita a lesão Ficar machucando de graça Aqui pelo impacto Mas faltava muita estabilidade E firmeza na minha articulação E nos ossos da mão Então eu usava A luvinha de gel aqui em cima Complementando Com a bandagem de 4 metros Daí sim Mas só usar ela Eu não aconselho não Mesmo que você esteja de luva Eu não aconselho não Porque você vai ficar Com o punho muito frouxo Muito molinho Então facilita você Ter uma lesãozinha Desnecessária no seu punho Aqui o Matheus Souza No caso de eu treinar em casa Mais uma opção De exercícios Para não ficar no sedentarismo Um kit de bandagem Bate-saco Já me supri Ou preciso comprar Uma luva melhor Estava querendo evitar A bandagem Porque parece um pouco Chatinha de enrolar Busca um treino rápido Só para me movimentar Matheus Como eu falei Em algumas outras perguntas Anterior Um não substitui o outro Mas eu sei que você Quer só suar Mas a luta é interessante Quando começa a brincar ali Bate a motivação E você desfere alguns golpes E você acaba ficando Motivado Empolgado E quando você está desferindo Golpes bastante duros E você corre o risco Quanto mais forte você bate Mais propício você fica A ter uma lesão Você vira e só Que nem bater na porta de casa Tranquilo Você não vai machucar Agora conforme você vai colocando Potência nos golpes Colocando intensidade A possibilidade de você Bater um pouquinho errado Você vai lá E dá cinco socos no saco É muito difícil você machucar Agora você vai ficar Três minutos batendo Sem parar Você vai desferir ali De 300, 400 golpes Diversos deles Não vão bater tão bem encaixados Tão bem conectados Alguns podem bater Um pouquinho mais de lado No meio das combinações Pode pegar um pouquinho De mau jeito E aí você vai ver A falta que faz Uma bandagem apropriada E uma luva boa No começo É um pouquinho difícil De fato botar a bandagem Mas é só as primeiras vezes Você vai ver que depois Na sétima ou oitava vez Você já vai estar colocando Isso muito rápido Dois minutinhos Você está com as duas bandagens prontas E a bandagem tem uma função Muito interessante Que a gente nunca se apega Que ela ajuda a evitar O mau cheiro nas luvas Porque o suor da mão Que escorre pelo braço Vai para a mão Ele não entra em contato direto Com a luva Primeiro ele vai ter que Encharcar toda aquela bandagem Para depois começar a molhar a luva Então a bandagem evita um pouco Que o suor Pegue diretamente nas suas luvas Então vai dar uma ajudinha No mau cheiro Para evitar De ficar com o mau cheiro Depois que você está com o mau cheiro Daí a luva Paciência Ajoelha e chora E cheira Ajoelha e cheira Bora para a próxima Aqui o Anderson Dias Onde eu encontro essa bandagem A bandagem desse vídeo Que ele comentou É a bandagem da Box School Eu vou deixar disponível aqui embaixo Na descrição desse vídeo O link para você comprar Pelo Mercado Livre Mas existem outras bandagens Também de boa qualidade Que também Compre com esse requisito De 4 metros de comprimento Por 5 centímetros de largura Basta só você procurar E você vai encontrar A Máximo também Para ser aqui do canal RTF Também tem essas bandagens De 4 metros de comprimento Dá um confere lá E já aproveita Para usar o cupom desconto RTF10 Que você ganha 10% de desconto Na compra de qualquer produto da loja Desse jeito O dedo ao lado do dedinho Fica sem passar a bandagem Isso não tem problema? Não, não tem problema Vamos para a próxima Não É Então Ali na bandagem Eu sei porque eu sempre faço O mesmo padrão de bandagem Eu laço O dedo no meio Laço o outro dedo Mas eu passo De baixo para cima Eu passo entre eles Então ela é passada Mas não estou laçando Mas está sendo passado Ainda assim Uma bandagem entre eles Mas se não passar Também não vai fazer mal Não passar de um lado Você vai tentar compactar E firmar o máximo A articulação Mas se por um acaso Um ou outro Ficar sem passar Não quer dizer Que tenha um problema Você possa fazer isso Desde que se o resto Você fez muito bem feito Não vai ser por causa De um dedinho Que você deixou sem passar No meio Só entrelaçar entre eles Obviamente Todos estão protegidos Todos estão compactados Mas uma volta Em um dedo Que não passou O mesmo numeral Que os outros Fica tranquilo O pior é quando a gente Coloca tudo certinho Na hora de fechar O velcro Para baixo Só acontece comigo Não tem pior Não faz mal Se isso acontecer Eu já vi gente Que chegou Para treinar comigo E está aqui Enrolando a bandagem Peguei até para mostrar Está lá enrolando a bandagem Legal Está legal Está tudo bonitinho Tudo bonitinho Daí chega no final Putz O velcro ficou para dentro E a pessoa pega Desenrola tudo de volta Para recomeçar Esquece isso Chegou no final O velcro ficou para dentro Olha só O que você faz Opa Vira o contrário Olha só Não inflama Não contribua Olha aqui Acabou Então Barbado Olha só Enroloou Chegou no final Da bandagem Chegou aqui O velcro está virado Só vira Para o contrário A última voltinha Firma ali Aí bicho Está bonitinho Beleza Não tem dificuldade Só usar um pouquinho A cabeça Ajuda também Galera Essas perguntas A maioria delas Foram feitas nos vídeos Onde eu demonstro Como fazer a bandagem Então aqui Esse tipo de bandagem Com a almofadinha Pode ser usado Com luvas Ou é para treinamento Sem luvas Ele deve Ser usado Com luvas Não tem essa história De treino Só de bandagem No saco de pancada Treine com luva Vocês treinem Da maneira que vocês vão Lutar Bandagem E luva de box Aqui O Henrique Santos Alguém sabe me dizer Quanto custa uma bandagem Uma bandagem De 4 metros Gira em torno De 30 35 reais 40 Nessa faixa Entre 30 e 50 reais Você vai encontrar A bandagem De 4 metros Essa aqui Da box Que tem 4 metros De comprimento Por 50 milímetros De largura Você encontra Mercado Livre O link Para você conferir Ela e dar uma olhadinha No preço E comprar Está aqui na descrição Desse vídeo Aqui uma pergunta Bem legalzinha Aqui do Nelson Malucelli A bandagem Para a luta É diferente Do jeito que você explicou Sim As bandagens Que eu mostrei São bandagens Normalmente utilizadas Em treinos A bandagem Para a luta Normalmente Faça uma bandagem Mais elaborada Mais complexa Você pode usar Sim essa Para lutar Se for do seu agrado Você pode usar Mas a bandagem De luta Normalmente Faz uma botinha Na mão A gente chama de botinha Eu vou fazer um vídeo Mostrando passo a passo De como fazer uma botinha Profissional E também fazer uma bandagem Para lutas amadoras Quem ligado Que logo vai estar rolando É isso aí galera Continuem mandando Suas perguntas Vamos lá Vamos se esforçar E mandar perguntas Inteligentes Ou ao menos Não estúpida Eu vou lançar Um novo quadro Aqui no canal RTF Que é Pergunta idiota Resposta Cretina Para responder As perguntas Que tem umas Que galera Vocês não vão Só se mostrando Para vocês Porque não dá Para acreditar Hoje eu vou ficando Por aqui Não deixe de clicar Em gostei E inscrever-se No canal RTF Aqui do lado Tem alguns vídeos Bem interessantes Que vocês podem estar Conferindo Aqui um sobre bandagem E aqui de baixo Opa Outra forma de colocar Bandagem Duas maneiras De você colocar bandagem Então antes de você Fazer mais uma pergunta Sobre bandagem Aqui nesse vídeo Dá uma conferência Nesses vídeos aqui Beleza galera Vou ficando por aqui E até a próxima